Com relação à iniciativa de promover os diálogos de política externa, o meu primeiro comentário é de que a decisão foi extremamente acertada. Afinal de contas, dialogar faz parte da essência da atividade diplomática. E a minha avaliação é de que, com relação aos três temas que são tratados na subsecretaria que eu chefio, ou seja, a cooperação internacional, a educação e a cultura e a promoção comercial, os resultados não podiam ter sido melhores. Na realidade, não há grandes surpresas, porque o que eu pude notar no tratamento dos temas ligados a esses três assuntos, houve um reconhecimento praticamente geral da importância do papel do Itamaraty na condução desses temas. Evidentemente, da vertente externa desses temas. Então, por exemplo, na cooperação, foi muito bem reconhecida a atuação da Agência Brasileira de Cooperação, com relação à educação e cultura, o papel do Departamento Cultural na condução de temas relacionados, no tratamento das questões que aparecem, com vistas a não só a divulgação da cultura brasileira, a cooperação educacional e também a questão da divulgação da língua portuguesa, foram objetos de, como eu disse, de reconhecimento de todos os participantes, e me refiro ao trabalho do Departamento Cultural em particular. E, por último, que nesse painel que acaba de terminar, houve uma opinião unânime da importância do Departamento de Promoção Comercial na condução de uma série de atividades correlatas e que têm a ver também com o papel de outros organismos, de outros órgãos do governo e da sociedade civil voltados para a promoção comercial. Enfim, dá muita satisfação que esses exercícios levem a esses resultados. Evidentemente, alguns gargalos foram identificados, sugestões foram feitas, muitas ideias, trocas de opiniões aconteceram, e eu tenho certeza que todo esse material compilado, reunido, vai valorizar muito a parte do livro branco sobre política externa, que será elaborado em função desse...